Você conhece alguém que tenha nascido no dia 24 de dezembro? Nós vamos falar sobre uma figura excepcional no mundo do Espiritismo, uma médium também de grande calibre, também excepcional, cuja mediunidade foi elogiada por Chico Xavier e que nasceu em 1924 de dezembro, lá na cidade de Rio das Flores. Na época, era Santa Teresa de Vassouros. Essa figura se chama Ivone do Amaral Pereira. Essa mulher extraordinária teve uma vida pontilhada de dificuldades humanas, financeiras e também no trato da sua mediunidade. Dona Ivone Pereira, como nós chamamos, e eu particularmente gosto de chamar de a grande dama do Brasil Espírita, Aos 29 dias de vida, teve um ataque de catalepsia e já estava com vestidinho branco e azul dentro do caixãozinho e sua mãe retirou-se para orar e ao voltar ao aposento, acariciando o bebê, sentiu que o bebê estava chorando. E foi assim que Dona Ivone voltou à vida para continuar uma vida de dedicação à doutrina espírita, a Jesus, à mediunidade absolutamente pura, livre de quaisquer interesses mesquinhos, subalternos. Pois é, aos quatro anos de idade, ela tinha amigos invisíveis, porque já via os espíritos e os considerava pessoas normais. Eram Charles, que ela considerava o seu verdadeiro pai, e Roberto Canalejas, um que tinha sido médico na Espanha do século XVII, com quem ela partilhou várias encarnações. Ela, na verdade, considerava Charles o seu verdadeiro pai porque o pai biológico para ela era estranho. Seus irmãos eram pessoas estranhas. Ela também achava que a cidade e a casa eram estranhas por conta dessa sua familiaridade com a história pregressa gravada na profundidade de seu psiquismo profundo. Aos 16 anos, ela já tinha lido Goethe, Alexandre Herculano, Leon Tolstoi e José de Alencar e outras figuras, porque, apesar de ter sido estudante apenas no curso primário, em função das dificuldades financeiras, grandes dificuldades financeiras de sua família, ela não pôde continuar os seus estudos. Por isso, para ajudar a família, ela precisou cuidar de costura, de artesanato de flores e de rendas e bordado. Continuou costureira de profissão ao longo de seus 83 anos, pois desencarnou no Hospital Miguel Couto, aqui na cidade do Rio de Janeiro, no dia 9 de março de 1984. Ainda não tinha completado os 84 anos, tinha 83 na ocasião. A sua obra mediúnica é de inigualável qualidade e ela desempenhou isso com profundo amor. Há várias histórias interessantes a respeito de Dona Ivone, a Dona Amaral Pereira e Dona Ivone, por exemplo, às vezes ela deixava de comparecer a reuniões, reuniões de amigos, assim, mais sociais. Certa vez ela deixou de comparecer a uma delas para ficar conversando com um espírito sofredor. Esperantista também cultivou a fraternidade internacional e certa vez conseguiu reconciliar um casal através do Esperanto, que estava lá na Europa. Sua obra mediúnica é muito vasta e de grande qualidade. Mas nós vamos aqui falar um pouquinho mais sobre a sua mediunidade nas obras que ela produziu como escritora. Nós vemos que interessante, do ponto de vista da sua escolaridade, só o curso primário, mas a bagagem desse espírito ao longo de outras encarnações fez com que isso brotasse do seu psiquismo profundo e ela, então, pudesse usar como escritora de qualidade textos de sua lavra. Mas, pela sua mediunidade, ela era levada pelos espíritos superiores, seus amigos, ela era levada para presenciar cenas, ver e ouvir personagens e ver o desenrolar de acontecimentos e, depois, ao retornar, ela própria escrevia de punho o relato do que tinha visto, ouvido, presenciado e observado. Isso ela fez com memórias de um suicida, uma obra que é um marco na literatura mediúnica brasileira e é considerado o melhor livro sobre suicídio e um dos cinco melhores livros do século XX. Dona Ivone do Amaral Pereira, então, fez essa viagem, ela sempre fazia essa viagem ao plano espiritual, geralmente, durante o sono. Essa é uma história que ela relata sobre os suicidas. Na primeira parte, os sofrimentos dos espíritos suicidas. Na segunda e na terceira, a sua assistência amorosa, aliás, Maria de Nazaré, tem um grande trabalho no chamado Vale dos Suicidas e também a preparação para a reencarnação desses espíritos. Dona Ivone do Amaral Pereira, a grande dama do Brasil espírita, continua entre nós. Por exemplo, em 1994, quando houve dez anos da sua desencarnação, a Federação Espírita Brasileira, através da revista Reformador, publicou uma extensa matéria de Augusto de Freitas, então, presidente do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira, lá em Rio das Flores. E ele também escreveu um livro, O Grande Voo de uma Alma. Essa peregrinação de Ivone começou em vários centros espíritas, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, vários deles. E, em certa ocasião, na casa do presidente do Centro Espírita em Lavras, ela conheceu a mesa mediúnica, em uma sessão experimental, um espírito que era Camilo Castelo Branco, que é aquele que relata ou, pelo menos, protagoniza Memórias de um Suicida. Essa mediunidade multifacética, mediunidade de passe, mediunidade de psicofonia, de psicografia, que ela usava explicitamente para o receituário espírita. Porque as outras obras, nós vimos, são nessa modalidade muito especial de obras que não são propriamente psicografadas. Dona Ivone Pereira, como assim é referida, também manteve relações muito estreitas com vários espíritos, Tolstói, León Denis, Charla, Bezerra de Menezes, e, particularmente, é tão vasta essa história de Dona Ivone, mas, para encerrarmos, nós lembramos apenas das suas relações com dois espíritos, com Charla, que ela considerava seu verdadeiro pai, como já dissemos, e o Charla foi martirizado, na época, em França, no grande episódio, no martírio de São Bartolomeu, e que foi um espírito que a orientou ao longo de toda a encarnação. E também Frédéric Chopin, com quem ela também manteve essas relações muito regulares. Os dois, Charla e Chopin, se apresentavam a ela com um perfume, perfume de violeta, mas cada um com um perfume de violeta, diferente do violeta do outro espírito. Charla se apresentou também a ela em trajes de indiano iniciado, mas também uma única vez como príncipe lá na Índia. E Chopin se apresentou com quatro indumentárias diferentes, duas delas com as roupas próprias da época em que ele viveu, sob o reinado de Luiz Felipe, na França. Recordações da Mediunidade é uma obra na qual ela relata que as suas forças, fluido magnético, fluido vital, fluido nervoso, que são um instrumento para a mediunidade, já se tinham esgotado, como ela relata, porque tinha se doado extremamente, e isso acontece com os médiuns. Dona Ivone do Amaral Pereira, onde quer que seu coração generoso esteja, receba a nossa gratidão pelo exemplo e pelo legado de um valor inestimável para o movimento espírita e para a história do espiritismo. Não esqueça de partilhar este nosso encontro com todos os seus amigos. Amém.